Olá, amores! Estou de volta com mais um vlog para vocês. Acabei de voltar do mercado, inclusive fiz um vídeo mostrando um pouco sobre os mercados da Islândia e quanto eu gastei nas comprinhas daqui. Oh my gosh, está tudo escorregadio. Gente, ontem choveu um monte, então a neve se transformou em gelo, em uma maçaroca. Ainda bem que eu estou com os spikes nos pés, mas assim não está a melhor condição do mundo para caminhar, então vou ter que prestar um pouco atenção aqui no caminho, enfim. E eu também estou aproveitando meu dia de folga para de novo voltar lá no trabalho, mas hoje por um motivo diferente. Hoje não é para pegar sopa, não é para pegar comida não, é para olhar com mais calma a loja que tem por lá, porque o meu colega, meu querido colega, me deu um voucher para gastar lá, gente. Ele ganhou de Natal, na verdade todos os funcionários daqui ganharam um voucher com um valor bem substancial para gastar na loja do Geyser e ele não ia usar, ele já tem tudo o que ele precisa e eu ainda enfrento alguns percalços por aqui, por não ter as roupas mais adequadas para o clima, como vocês podem ver. Vocês se lembram que eu perdi a minha luva de touch? Pois é, eu realmente perdi e não adianta né gente, usar uma só mão. Então essa nova luva de touch eu ganhei, fiquei muito feliz, ela é muito boa, ela é mais quentinha do que a minha anterior. Também ganhei da minha nova gerente uma balaclava. Gente, vocês não fazem ideia a utilidade que tem uma balaclava para quando a gente tem que enfrentar ventos de 50 km por hora aqui fora, então ela só tem os furos dos olhos, acho que não tem do nariz, acho que só dos olhos e da boca. Então quando está ventando muito, porque aqui o pior é o vento, eu agora coloco a balaclava, coloco a minha toca, coloco o meu capuz, coloco as minhas duas luvas e fica tudo de bom. Eu aproveitei e também comprei uma meia de pura lã para ajudar a esquentar os pés, porque a gente sempre tem que manter as extremidades bem aquecidas né, e os pés é um dos lugares onde eu mais sinto frio, então ajudou bastante. só que, acho que foi ontem, acho que foi, eu acabei enfrentando uma situação diferente. Eu fui para o trabalho quando era muito cedo, porque tem dias que eu começo às sete da manhã, então eu tenho que sair no meio da escuridão e fazer esse trajeto a pé até o trabalho, que demora em torno de uns 20 minutos, e eu peguei muita chuva. Só que foi estranho, porque eu estava usando a balaclava, eu estava com toda essa roupa e eu não sentia que estava chovendo, então quando eu cheguei no trabalho, simplesmente eu olhei para as minhas roupas e estavam completamente molhadas. A sorte é que eu tenho um pouco de impermeabilidade, tanto no casaco quanto na calça que eu uso, e no tênis também. Mas eu percebi que a água começou a passar para dentro. E eu estava conversando com a minha nova gerente. Sim, eu já falei para vocês que eu tenho muitas novidades para contar e que eu quero saber se vocês querem que eu faça um vídeo, tipo assim, resumo da semana, bate papo de novo, contando as novidades aqui da Islândia. Coloca aqui para mim nos comentários, hashtag eu quero. Não esqueça do like e de se inscrever no canal. Então, estava falando com a minha nova gerente sobre isso, e hoje é meu dia de folga, e ela vai estar lá. E ela é islandesa. Então dá para dizer que ela entende tudo de Islândia e de clima congelante de Islândia, né? Então eu pedi se ela podia me ajudar a ver se eu encontro alguma roupa na loja que pode facilitar a minha vida. Por quê? Porque aqui, para eu ficar quentinha, eu tenho que usar muitas camadas de roupa. E eu sei que isso é o mais comum, eu sei que é o que as pessoas recomendam se vestir feito uma cebola com várias camadas de roupa. Mas, sendo bem honesta, eu acho extremamente desagradável ter que colocar três calças, três blusas, mais casaco. Eu ia preferir muito mais diminuir a quantidade dessas camadas e usar roupas mais adequadas para o clima. O problema é que os produtos da loja costumam ser bem caros, porque, claro, são roupas de extrema qualidade, maravilhosas, maravilhosas. Mas eu sei que eles têm uma área de sale, de promoções, e nós funcionários também temos 30% de desconto. Então a minha missão de hoje é ver se eu encontro alguma coisa que me favoreça nessa minha rotina de ir para o trabalho, de ter roupas apropriadas e num preço que eu consiga pagar com esse voucher mais o desconto de funcionário. Ou seja, literalmente, encontrar uma agulha no palieiro com um bom custo-benefício. Bora lá ver se eu consigo? Esses aqui, ó, são os meus casacos favoritos. Olhem para uma coisa dessas, gente. Impressionante. Deixa eu ver aqui o preço, ó. 165 mil cronas. Olhem que legal essa área. É a área 66, literalmente. Tem um monte de casacos. Um mais lindo e mais quentinho que o outro. Ah, coisa mais linda. Ai, que delícia. Mas tem que ser impermeável. Esse casaco aqui eu uso quando eu estou na loja. Ele é pura lã. Eu nunca usei algo tão quente como esses produtos que são feitos de pura lã, pura lã de carneiro, de ovelha. É sensacional. E eu também aproveitei, ó, para comprar as meias que eu falei para vocês. São super quentes e também bem grossas, feitas de lã. Ok, eu vim para o provador e deixa eu mostrar para vocês as peças que eu mais ou menos escolhi com a ajuda da minha gerente e da minha colega e torcer para caber no orçamento. Olhem só para essa jaqueta. Ela não é a prova d'água, mas ela é resistente à água e ela é uma parca. E eu estou bem curiosa para ver como é que ela vai ficar no corpo. E vocês sabem que eu simplesmente amo o vermelho. Daí tem essa espécie de legging também. Vê se vocês conseguem perceber aqui dentro, ó. Ela é para ser bem quentinha, então deve ajudar. E, gente, eu achei esse suéter. Olhem para essa coisa linda. Eu também amo cinza. E ele é 100% feito de lã. Está num preço super bom e com 40% de desconto. Bora provar? Gente, olhem para a beleza disso. É uma pena que a calça é gigante. Eu vou ver se tem uma menor. E eu acho que a jaqueta também é completamente gigante. Acho que não precisava ser L. Acho que podia ser M. O suéter é L. Está muito bom. Está vendo aqui, ó. Que a calça há um balão em mim. E parece que tem um capuz. Meu Deus do céu. Peraí que eu vou tentar fechar e mostrar para vocês. Fica assim, ó. Quando está fechado. Gente, é a coisa mais incrível do mundo. Mas eu acho que é oversize. Está gigante. Preciso de um tamanho menor. Comprinhas feitas. Eu estou simplesmente apaixonada, chocada. Acho que essa foi a melhor compra que eu fiz na minha vida. Gente, para fazer um teste. Eu até coloquei aqui o fone que está ventando um pouco. Espero que vocês consigam escutar bem. Para fazer um teste, eu já coloquei a jaqueta. Só com o moletom que eu estava por baixo. E é outra sensação térmica. Eu estou tão quentinha aqui dentro. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu tenho a melhor colega do mundo. E as pernas eu ainda sinto um pouco de frio. Porque só tinha dois tamanhos daquela calça. Um era XXL. E o outro era XS. Então, não deu para comprar. Mas a minha gerente falou que eles sempre estão recebendo aquela calça. E eu ainda fiquei com um pouco de crédito. Eu não gastei todo o voucher. Então, eu posso tentar comprar na próxima vez. E com certeza agora não passo mais frio. Gente, eu estou chocada. Amei, 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 amei. O que vocês acharam? Digam para mim nos comentários. E não esqueçam do like e de se inscrever no canal. Espero que tenham gostado do videozinho de bate-papo e de comprinhas de hoje. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e tchau, tchau.